Lia Sampaio Lia Sampaio Lia Sampaio, que é responsável? É a Mestra em Dança da UEA da Universidade do Estado do Amazonas e responsável pela direção artística do evento Ah, bacana! Me conta um pouco sobre esse evento. Essa é a Rua do Paço, né? Não, essa é a Rua Bernardo Ah, e o que tem de especial nessa rua? Porque ele morou aqui nesta casa onde é a amiga Ah, tá Então o Instituto Amazonas que é este aqui ganhou um edital de ocupação da rua acho que você vai conversar com o presidente e o diretor-presidente daqui a pouquinho e ganhou este edital que era para esta rua e por conta disso se foi aos anos 20 anos de morada do Bernardo Ramos aqui nesta rua que tem o nome deles e fizeram uma linda pesquisa e que deu este resultado onde mergulharam em figurinos em personagens com a ajuda do grande pintor Moacir Andrade que retratava na verdade personagens dessa época então foi se juntando as coisas o útil o agradável o interessante para contar a história para contar essa história entendi então a parte artística ficou por minha responsabilidade que aí fui buscar as danças fui buscar as músicas tudo da mesma época tá evidenciando toda essa época Paulo aqui este é o diretor-presidente ele pode contar a história de como isso começou ah entendi eu estou contando a história da parte de direção artística é na verdade estava interessado no que estava acontecendo aqui eu fiquei sabendo que estavam contando a história de Manaus através dessa rua que é uma rua importante e o Paulo pode ajudar e o Paulo o Instituto da Amazônia havia um edital da Manaus Clube de Preocupação Artística desta rua ah tá o Instituto da Amazônia concorreu venceu esse edital e trouxe o tema Manaus na época de 1920 ou seja nós realizamos um projeto Portas do Passado Abrindo Janelas para o Futuro e fizemos uma releitura de época nós temos aqui algumas profissões algumas coisas objetos de época mas são releitura estamos aqui com vários alunos de universidade caracterizados como personagens de época e estamos apresentando aqui uma ocupação desta rua porque é um dos grandes espaços ainda existentes em Manaus que pode ter essa característica tá joia muito obrigado pela explicação e parabéns pelo projeto muito bacana muito bacana mesmo daqui a pouco teremos dança música e muito mais tá joia obrigado